Música Foi uma política não muito favorável para os mais pequenos e não está sendo, né? O cara tentou vender várias reformas, tá? E basicamente as reformas que ele tentou fazer é penalizar a classe trabalhadora brasileira, tá? É um desgosto muito grande, né? Depois de 2014, 2015, com o impeachment, não era um governo que... Não voltei para esse governo, não era um governo que eu gostaria que estivesse hoje em dia em vigor. O Brasil vive uma grave crise econômica, que se transformou numa crise social e numa crise política em função do golpe que a burguesia deu no executivo e derrubou a presidenta Dilma, eleita democraticamente. O golpe foi precisamente isso, para eles poderem aplicar uma política econômica que joga todo o peso da crise sobre a classe trabalhadora. E é por isso que já em 2017 começaram a aparecer os efeitos no aumento do desemprego, na inflação, no aumento da desigualdade social. Música Para mim, enquanto recém-formada, principalmente, é mais um sentido de apreensão mesmo, de como vai ser o futuro, o meu futuro no mercado de trabalho, né? A gente vê muita gente na rua, no trabalho informal, né? E cada vez está crescendo mais, vendendo ambulantes, digamos assim, vendendo as suas coisinhas, porque não tem outra opção, não tem outra opção. Então, ele tem que comprar mercadoriazinha e sair vendendo por aí, oferecendo na rua para as pessoas, porque ou faz isso ou não, ele come, né? Vejam os dados que apareceram esse ano. Seis brasileiros ricaços têm uma riqueza e uma renda maior do que 104 milhões de brasileiros. Ou, há outra informação, de que nós temos já no Brasil 25% de todas as casas brasileiras em que as pessoas não têm renda nenhuma, não têm emprego e não têm outra renda, se não alguma política social ou os vizinhos que estão ajudando. E esse projeto dele é justamente para ajustar isso para o desenvolvimento, ser o do desenvolvimento que ele diz que tem, mas não tem, que é o tal chamado lá da ponte do futuro, que, na verdade, até o FHC chamou isso de pinguela. Portanto, o ano de 2018 será ainda mais perverso para as condições de vida do povo brasileiro e para a concentração da riqueza e da renda. E é por isso que nós, os movimentos populares, estamos convocando cada militante, cada companheiro e cada companheira, e todos os movimentos, para nos engajarmos nesse processo e transformarmos 2018 na derrota desses golpistas e na retomada do desenvolvimento do Brasil.